Está acontecendo em todo o estado de Santa Catarina um protesto de trabalhadores da Casam. Converso aqui com o Leonardo Lacerda, que é o presidente do sindicato da categoria. Leonardo, bem-vindo à nossa programação. Qual o motivo desse protesto? Olha, já faz dois meses que a nossa campanha salarial iniciou, né, que ela vence em maio a nossa data base, e a gente vem buscando negociar com a Casam. É um avanço no nosso ACT. Mas a Casam apresentou uma proposta com retirada de direitos, dois meses atrás, e não muda, não avança, é isso e acabou. Então a gente está fazendo esse protesto pedindo respeito nas negociações para a Casam. Sem contar que essa é a direção da Casam que mais terceiriza serviços da Casam dos últimos anos. Então a gente também está pedindo contratação de pessoal já e redução das terceirizações para a gente melhor atender a população, né, prestar melhor esse serviço, porque a gente sabe que essa ampliação de terceirização vai acabar acarretando em precarização dos serviços. Também estamos protestando aqui, nos manifestando em favor do PL 1.8 de 2022, que tramita na LESC, tá, que busca manter a Casam nos municípios onde ela atende, e também busca que o município que pretende vir para a Casam possa assinar o contrato com a Casam. Hoje, com esse PL do Marco do Saneamento, que visa privatizar as empresas de saneamento pelo Brasil, a Casam hoje só consegue entrar no município participando de licitação. E a Casam é uma empresa com responsabilidade social, de levar água para as pessoas onde não é rentável. 150 municípios da Casam são menores do que 10 mil habitantes, ou seja, tem muita dificuldade de ser rentável, não são rentáveis. Então, a Casam não consegue competir, não conseguiria competir com empresas onde o único objetivo é lucro e de entrar em grandes cidades. A empresa privada não vai querer entrar em municípios que não são rentáveis. Então, a gente também está, estamos nos manifestando em favor desse PL 1.8 de 2022, que está tramitando na LESC. Presidente, com relação a esses benefícios retirados, poderia ser mais específico? Então, é mudança de turno, já tentaram tirar hora extra ano passado. Então, o que acontece? Nos últimos três anos, as propostas da direção vêm sempre retirando direitos. Dessa vez, não são muitos direitos, mas a falta de respeito dos últimos anos nas negociações, onde a gente sempre busca manter o que tem e avançar. Então, mais uma vez, para travar a negociação, a direção da Casam tem retirado, são poucos direitos, mas faz uma proposta, retirando direitos, ao invés de buscar avançar, inclusive em pautas sociais, pautas que não têm cunho financeiro e nem essas ela aceita discutir. Então, infelizmente, quando a gente tem um governo do Estado que começou também autoritário, não conversava com o deputado, não conversava com o prefeito, onde ele indicou para a diretoria das empresas, pessoal com o mesmo perfil, ele, o governador Moisés, quase foi empitimado, teve que mudar de postura, começar a dialogar com os deputados, começar a dialogar com os prefeitos. Só que os diretores que ele indicou na Celeste, que ele indicou na Casam, não mudaram a postura. Continuam autoritários, não negociando, não dialogando. A presidente da Casam só recebe o sindicato quando a gente pressiona, quando a gente paralisa, quando a gente faz força, então é isso que a gente está fazendo. Então, a gente está se dando ao respeito, solicitando respeito da direção da Casam, porque quando a gente se coloca numa mesa de negociação para negociar, o que quer que seja, a gente aqui, eu sou do interior, eu sou aqui da região sul, a gente senta numa mesa para negociar, a ideia é que a gente avance, que a gente negocie, busque construir. Infelizmente, com essa direção da Casam, não tem construção. Ela coloca uma proposta e aquela acabou e não avança em nada. Então, isso é ruim para a relação dos trabalhadores, além de muitas denúncias de perseguição, de ataques aos trabalhadores, de ameaças aos trabalhadores, quando há qualquer tipo de livre manifestação. Inclusive, práticas antissindicais, que essa direção pratica, ameaçando, coagindo, botando medo nos trabalhadores e ameaçando o sindicato também com ações, etc. Então, esse tipo de atitude é um desrespeito com os trabalhadores, com a pauta dos trabalhadores e é sobre isso que se trata essa mobilização de hoje. A gente esteve aqui na região, até semana passada, uma paralisação no abastecimento por alguns trabalhos da Casam aqui. Com esse protesto, paralisação em dois turnos dos trabalhadores, existe possibilidade de falta de atendimento para a comunidade? Não, não. A gente tem total responsabilidade. Todos os serviços emergenciais serão atendidos. Inclusive, tem uma equipe fazendo uma rede de 150 aqui próximo, que rompeu. As paralisações são de quatro horas nos inícios de turno. Como a maioria das pessoas entram às oito da manhã, a maioria das paralisações ocorrerão de manhã das oito a meio-dia. O pessoal que entra à tarde, que é uma minoria aqui na região, também vão paralisar à tarde. Mas não tem previsão, não vai causar problemas ao abastecimento de água, nem a coleta de esgoto, nada disso. O atendimento da Casam vai ser fechado por quatro horas, mas depois reabre e atende o pessoal. Infelizmente, tem que ter algum impacto, senão a direção da Casam não se movimenta, não se move em busca do diálogo.